Música Sexta-feira da Floresta, dias 4, 5 e 6 de abril, na Expo Gramado, em Gramado, Rio Grande do Sul. Décima oitava edição da Fena Milho, de 29 de abril a 7 de maio, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Durante a Expo Agro, foi lançado o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Governo do Estado, através da imatéria, através da SGR, lançou o Programa Gaúcho. O Programa visa contribuir para a adoção de boas práticas na produção e no beneficiamento da erva mate, além do aumento da produtividade, resgate do melhoramento genético dos ervais gaúchos, aumento de renda e fortalecimento da organização da cadeia produtiva. O Programa vai atender os cinco polos ervateiros do Estado. A Cozinha Didática da Emater tem o propósito de divulgar o aproveitamento integral dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Muitas vezes jogamos fora partes importantes de alimentos que podem ser aproveitados. Durante a Expo Agro em Rio Pardo, as extensionistas da Emater nos ensinaram a aproveitar a casca da laranja, fazendo os sequilhos de laranja. Uma receita que você vai acompanhar agora. Uma das receitas que estão sendo ensinadas aqui na Cozinha Didática da Emater na Expo Agro são os sequilhos de laranja. E quem vai nos ensinar é a Viviane, extensionista social da Emater do município de Lagoão. Viviane, esse espaço aqui, a Cozinha Didática da Emater, é sempre um espaço muito procurado pelos visitantes, especialmente pelas famílias. O que vocês trouxeram esse ano aqui na Expo Agro? Então, como essa cozinha tem o propósito de divulgar o aproveitamento dos alimentos, o aproveitamento integral dos alimentos típicos da região, incluindo os alimentos distribuídos nas demais parcelas da Emater da Expo Agro, hoje nós iremos trabalhar com a laranja. Além disso, a cozinha também tem como objetivo valorizar as receitas que são elaboradas por nós, extensionistas rurais sociais, juntamente com as nossas agricultoras. tendo em vista que nós já desenvolvemos um projeto de segurança e soberania alimentar em nossos municípios. Na micro região Centro Serra, são 10 municípios que desenvolvem um projeto de segurança e soberania alimentar, onde cada município procura focar mais em um alimento. Em Lagoão, no ano passado, a gente trabalhou com a laranja, porque a laranja é um alimento encontrado na maioria, em quase todas as propriedades rurais. Muitas vezes ela não é usada na sua forma integral. As famílias usam para comer, para fazer um suco, mas ela pode ser usada para fazer geleias, para fazer bolos, docinhos, e o caso dos sequilhos que nós iremos fazer hoje. É um exemplo de aproveitamento de toda a fruta, especialmente da casca da laranja, que muitas vezes vai fora, né? Isso! A laranja, então, ela é um alimento rico em sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro. Ela também possui a vitamina A, que ajuda na proteção dos olhos, é rica em vitamina C, que funciona como antioxidante, contribui para a formação dos ossos, dos dentes, colágeno, para os glóbulos vermelhos, né? E também na absorção do ferro no organismo. Então, Viviane, uma receita super fácil de fazer, né? Que vai basicamente esses dois ingredientes, mas a gente vai descobrir aí com a Viviane alguns segredinhos, é isso? Isso! É uma receita muito prática, então, a gente só utiliza a casca da laranja e o açúcar. Então, eu vou mostrar a partir deste momento, né? O processo da fabricação dos segredinhos. Então, agora, eu vou mostrar como a gente faz o corte da casca, tá? Porque inicialmente, quando eu aprendi a fazer a receita desses segredinhos, eu aprendi descascando a laranja normal. Só que o que acontece? A gente acaba deixando boa parte do bagaço, da parte branca, da laranja, fora. O sequilho, ele fica um pouco mais duro, né? E a gente tem que pensar também que a parte branca, ela é rica em cálcio, né? Então, a gente tá colocando os sais minerais fora. Vamos aproveitar em sua totalidade. Então, como que a gente vai fazer esse corte? Eu vou tirar uma partezinha aqui em cima. Embaixo. E vou fazer levemente quatro cortes na casca. Cuidar pra não machucar muito a laranja também, porque senão depois também dificulta a retirada da casca. E agora, com as mãos, então, a gente vai puxar aqui e vai sair a parte da casca inteira. Depois disso, a gente vai pegar cada parte e vai cortar em tiras. Essa é uma forma, esse corte da laranja, ele também propicia que os sequilhos ficam numa forma uniforme, num corte uniforme, né? Lembrando que essa laranja é uma laranja de época agora, né? E como ela tem a casca bem grossinha, também isso nos facilita no corte. Então, nós vamos cortar toda a casquinha para, após, colocar de molho, então, durante, por mais ou menos, 24 horas. Viviane, a gente vê a facilidade que foi descascar essa laranja dessa maneira, né? Normalmente, a gente descasca daquele outro modo, na volta da laranja, e parece ser bem mais difícil, né? Todo tipo de laranja pode ser descascada? Sim, pode. Quanto mais grossa a casca, ela vai nos facilitar mais no preparo da receita. Aquela outra forma normal, como eu falei antes, ela deixa os sequilhos um pouco mais duros, né? Eu vou, então, agora pegar um pote, né? Para colocar as laranjas, a casquinha picada, aonde eu vou colocar um pouco de água também, né? E ela vai ficar de molho, mais ou menos, por 24 horas, tá? De hora em hora, uma hora e meia, mais ou menos, a gente vai trocar essa água para ir tirando justamente esse sabor mais ácido, esse sabor azedinho da casca, tá? E vou deixar de molho, então. Depois de passado as 24 horas, mais ou menos 24 horas, tá? Eu já deixei menos tempo também, funcionou. Eu gosto de um sabor bem fortinho da laranja, né? Então, para quem gosta, não precisa deixar tantas horas de molho. Depois disso, a gente vai pegar e vai espremer bem essa casquinha, essa casquinha com a mão, tá? Que é onde eu tenho ela já espremida aqui. Eu vou espremer bem para sair toda a água. Quanto menos água tiver na casquinha, melhor, tá? Aqui, então, eu tenho duas xícaras de casquinhas de laranja e aqui, duas xícaras de açúcar. Então, para cada medida de casquinha, é uma medida de açúcar. Eu vou pegar uma panela e vou colocar, primeiramente, então, as duas xícaras de cascas picadas aqui dentro da panela. Em cima das duas xícaras da casquinha de laranja, então, eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Então, nós vamos levar a panela ao fogo agora. Aonde a gente vai mexer, ficar mexendo o tempo inteiro, até o açúcar derreter, ele vai ferver e vai açucarar novamente. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, depende da quantidade de açúcar, depende do fogo que... Da potência do teu fogão, mas ele demora um pouquinho, né? Então, aqui, ele já está quase... a casquinha está quase pronta, né? Os nossos sequidos, ele só vai terminar de açucarar e está pronto para a gente deixar esfriar e provar ele. E com a imagem desse chimarrão, a gente encerra essa receita, já que os sequílios são uma ótima opção de acompanhamento para a hora do chimarrão. E já é uma tradição, né, Helen? Aqui no Rio Grande do Sul, esse gosto de comer o sequílio de laranja juntamente com o tradicional chimarrão. É isso aí, as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs Cartas e e-mails recebidos por nossa produção Ana Isabel Souza Matos, do Vale dos Sonhos, distrito de Barra do Garças, em Mato Grosso, nos pedem algumas informações sobre algumas plantas e receitas do programa, para consumo próprio, pois mora em uma cidade pequena e gosta de coisas diferentes e saudáveis. Clélia Tereza Gali, de Imbé, Rio Grande do Sul, diz que ficou interessada pelas receitas de geleias que nós apresentamos aqui no programa. Ela diz que, devido à idade, tem dificuldades para anotar os ingredientes. Clélia, pode deixar que a gente te manda certinho a receita aí no seu endereço. Obrigada pela carta e pela audiência. A próxima carta vem de Moema, Minas Gerais, e quem escreve é Divino Bento Filho. Ele diz que não está conseguindo sintonizar o programa na TV, por isso pergunta qual o horário e canal em que o programa está sendo transmitido. Ele diz ainda que gosta muito da natureza e que não gostaria de perder contato com a gente. Olha só, vamos então enviar a grade de programação para o Divino não perder o Rio Grande Rural, né Marco? Mais uma carta, essa vem de Fortaleza, Ceará, Venceslau Francisco Nascimento escreveu também pedindo receitas. E se você também quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053, e o e-mail é rgrural.t.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.